Música Boa noite, está começando mais um Alep TV, segunda edição e agora vamos aos destaques desta quinta-feira, 31 de maio. O aplicativo Meu INSS agiliza a concessão dos benefícios de salário-maternidade e aposentadoria por idade. A Anatel vai bloquear aparelhos piratas em todo o país para melhorar o sistema de telecomunicações. Centro de Valorização da Vida abre inscrições para curso com novos voluntários. E ainda nesta edição, saiba mitos e verdades sobre o ato de estalar dedos e pescoço. Música O suplente de deputado estadual Ziza Carvalho faz um balanço de suas atividades à frente da Secretaria de Ministros. Meio Ambiente e destaca os grandes avanços na preservação de belezas naturais do Estado do Piauí. A CEMAR, o Meio Ambiente do Piauí, teve grandes avanços nos últimos três anos e meio. Podemos destacar a quantidade de unidades de conservação criadas no Estado. Nunca o Estado teve tantos parques e unidades de conservação, áreas de preservação ambiental criadas. Quase 300 mil hectares de áreas preservadas, decretadas, com estudos e diagnósticos ambientais realizados, como o Parque do Rangel, o Parque Estadual do Quênio do Rio Puti, espetacular, área riquíssima de beleza natural. Tivemos as apas das nascentes, a proteção das nascentes de todos os principais rios das bacias hidrográficas do Estado do Piauí. O sucesso do Piauí Mais Verde, que foi um programa de arborização urbana em quase todos os municípios do Estado. Ainda hoje continua com a gestão que me sucedeu. Programa de peixamento de bacias hidrográficas. A própria estruturação da CEMAR, a parte de recursos hídricos. Pequenas barragens no rio Piauí, para controle de vazão. Enfim, a melhoria do licenciamento ambiental, da outorga de recursos hídricos. A melhoria da gestão com a realização do concurso público para 24 vagas. Já em andamento, esse concurso para ser homologado e nomeado os novos auditores fiscais ambientais. Então, eu acredito que foi uma época de grandes avanços no meio ambiente e o Piauí está de parabéns. A deputada Flora Isabel confirma a presença no Festival de Inverno de Pedro II, que começa hoje, e destaca a liberação de emenda parlamentar destinada às artesãs do município, que serão beneficiadas com máquinas de costura. O Festival de Inverno de Pedro II teve início há 15 anos atrás. São 15 anos consecutivos que Pedro II recebe pessoas, visitantes do Piauí como um todo e de outras cidades. É um verdadeiro festival gastronômico, de ecoturismo e shows na praça, né? Isso é importante dizer. Esse ano, nós temos em Pedro II a Vanessa da Mata, o Skank, o Teatro Mágico, Fagner, Alcione e outras trações. Também nós temos muito festival de jazz. O próprio clima de Pedro II, o contraste com o da capital, faz com que muitas pessoas se desloquem e passam quatro dias, no caso de quinta a domingo, de lazer, de confraternização com as famílias. Além de participar do Festival de Pedro II, eu também estou indo para entregar uma emenda de minha autoria para a Associação de Mulheres Rendeiras Chique-Chique, onde nós colocamos emendas para a compra de máquinas de costura. Eu estou levando essas máquinas de cultura fruto do meu mandato e também da parceria com as mulheres da Associação, como também de J. Santos, que é um Pedro II, que tem um trabalho social muito grande naquela cidade. Eu sou autora da lei, na qual o governador Wellington Dias sancionou, criando e colocando internet nas praças. Aqui em Teresina nós temos várias praças com internet, onde os alunos, a juventude vão às praças para conectar a internet, para estudar, para pesquisar. E em Pedro II tem isso agora. Amanhã o lançamento do festival, como também o lançamento por parte do governador das internets em várias praças de Pedro II. No período de 20 a 24 de junho, será realizada no Parque de Exposição de Seu Arco Verde, a Expo Teresina, grande feira agropecuária da capital. E quem fala sobre a programação do evento é o deputado estadual, João Maddison. Vamos ter leilões, nós vamos ter concurso leiteiro, nós vamos ter pista para o Gileiteiro e para o Nelore. Eu acho que essa exposição Expo Teresina, ela vai marcar época, porque vai ser a primeira exposição. Ou seja, nós estamos trabalhando para que a nossa pecuária possa dar um passo a mais, não só em qualidade, mas também em venda. Então eu acho um momento oportuno. Convidamos todos os criadores aqui da Grande Teresina para participar. Nós vamos ter também ovinos e caprinos de excelente qualidade. Então eu acredito que com essa parceria nós vamos fazer um trabalho excepcional e vamos abrir uma fronteira para as próximas exposições aqui no mês de junho. O Instituto Nacional do Seguro Social lançou o aplicativo Meu INSS, que vai permitir que os segurados da Previdência Social solicitem a concessão de benefícios através do celular, de forma fácil e bem mais rápida. E os segurados do INSS, a partir de agora, passam a contar com mais uma facilidade na hora de requerer os benefícios de aposentadoria por idade ou salário maternidade. É o aplicativo Meu INSS, um sistema moderno que permite o acesso online de serviços previdenciários. O INSS, no ano passado, lançou um aplicativo e um endereço na internet no qual, a princípio, fornecia para cada cidadão ter a possibilidade de ter suas informações sociais. Um aplicativo similar ao que os bancos utilizam para você ter suas informações. Este ano, agora, a partir de hoje, foi implementada uma funcionalidade neste aplicativo e no site, no qual a pessoa vai poder requerer seu salário maternidade urbano e sua aposentadoria por idade urbana diretamente do aplicativo, sem ter que vir à agência do INSS, bastando um clique no aplicativo. O novo sistema de modelo automático pode ser acessado do computador ou do celular e representa o fim da espera para ser atendido. Prova disso é que só no primeiro dia de funcionamento foram concedidos quase 200 pedidos de benefícios de aposentadoria e 23 solicitações de salário maternidade. O nome do aplicativo é Meu INSS. Baixando o aplicativo, lá, você vai gerar uma senha, você pode ligar para um 35 e gera uma senha provisória para você, ou, se tiver alguma dificuldade com 35, pode dirigir na agência que também gerará uma senha provisória, no qual você tem 24 horas para convertê-las em uma senha definitiva e você vai continuar utilizando-a. Demora muito esse tempo para esse benefício ser autorizado ou não? Se você tiver com o seu cadastro já atualizado, sem nenhuma pendência neles, em 30 minutos você tem a resposta. E com relação ao site também é da mesma forma? Mesma forma. O site funciona da mesma forma que o aplicativo. Assim como o 135 também. São os três canais que você vai poder requerer essa aposentadoria e salário maternidade urbana. Você pode fazer um paralelo? Como é que era antes ou como é que ficou agora? Antigamente você ligava para o 135 ou entrava no site, no qual você agendava um dia para comparecer em uma agência do INSS, isso demorava em torno de 20 a 25 dias, munido trazendo seus documentos no qual ia fazer um processo administrativo para o servidor avaliar se você tinha direito ou não àquele benefício. Então com isso você chegaria a ter uma demora de até 30 dias na concessão de um benefício desses. Hoje, com o aplicativo, caso o seu cadastro já esteja tudo ok e atualizado, em 30 minutos você recebe o resultado. E veja a seguir, a Anatel vai bloquear aparelhos piratas em todo o país para melhorar o sistema de telecomunicações. Música Música A Anatel, agência nacional de telecomunicações vai bloquear. Celulares piratas em todo o Brasil. A medida começou pelo estado de Goiás e o Distrito Federal, onde 37 mil aparelhos já foram bloqueados. No Piauí, a previsão é que os celulares irregulares comecem a ser bloqueados em janeiro de 2019. Sem certificado vai ser bloqueado. A Agência Nacional de Telecomunicações, a agência reguladora Anatel, vai bloquear celulares piratas em todo o país. Já começou no Distrito Federal e no estado de Goiás. O bloqueio começou no dia 9 deste mês. 75 dias antes do bloqueio, a população começa a receber mensagens com a notificação sobre o bloqueio. O gerente da Agência Reguladora de Telecomunicações Anatel no Piauí, Francisco José Matias, explica como vai ser o bloqueio e o calendário para o estado do Piauí. A agência vem implementando, já vem implementando há algum tempo já, o projeto celular legal. A gente vinha bloqueando aparelhos furtados, roubados, irregulares, junto com Polícia Federal e órgãos de segurança pública, Polícia Civil e Polícia Militares, onde o próprio usuário poderia bloquear esses aparelhos ligando direto para a operadora ou nos órgãos de inteligência e de Polícia Civil. Então, agora a gente vai estender mais ainda, que são os aparelhos irregulares, aparelhos não homologados pela Anatel. Esses aparelhos vão começar a ser bloqueados para o estado do Piauí. A previsão é que a partir do dia 7 de janeiro, as pessoas comecem a receber, aquelas pessoas que estão com aparelhos irregulares, comecem a receber mensagens de texto pelo celular, dando prazo de 75 dias, informando que aquele aparelho será bloqueado na rede. O prazo é que a partir do dia 24 de março, aquelas pessoas que receberam essa mensagem terão efetivamente os aparelhos bloqueados. É importante destacar que o nosso foco principal são esses aparelhos irregulares, aqueles aparelhos xing-ling que a gente chama, não certificados pela Anatel, que acabam comprometendo a rede para os usuários e que oferecem riscos à saúde das pessoas. A raiva é uma infecção viral aguda que é transmitida para o homem através de animais infectados. A doença é quase sempre fatal e o tratamento em humanos é realizado de acordo com as circunstâncias em que o vírus foi transmitido. Doença viral aguda, progressiva e letal. Assim é a raiva, que pode ser transmitida por animais silvestres ou domésticos e infecta o homem por meio da mordida ou saliva contaminada. Os tratamentos para o ser humano, eu fui agredido. Eu tenho que informar adequadamente a um posto de saúde, a um hospital onde tem a vacina e dizer tudo para o profissional de saúde. Como foi essa mordedura? Se essa mordedura tem uma extensão grande, qual foi a espécie do animal que provocou essa mordedura? Porque os protocolos de tratamento são diferentes. Por exemplo, se eu for agredido por um gato, um felino, ele é vacinado, eu conheço esse animal, é do meu vizinho, certo? Ele mordeu, vamos dizer, na minha barriga. Então, tudo isso o profissional vai avaliar. Então, de repente, o protocolo que será passado conforme o tipo de agressão da lesão poderá ser somente a vacinação. Agora, se eu sou agredido por um animal silvestre, seja um morcego, seja um sagui, seja um outro primata não humano, eu tenho que informar de uma forma bem rápida ao estabelecimento de saúde e lá o que será feito. Mesmo avaliando qual o tipo de agressão, mas o que o protocolo diz? Eu vou ter que tomar o soro e a vacina. E nesse caso, a prevenção é sim o melhor remédio, uma vez que existem grupos de risco como médicos veterinários, biólogos e estudantes que devem ser imunizados. Mas também é preciso deixar o animal em dia com a vacinação, para assim romper o ciclo de infecção. Os dois ciclos, nós temos o ciclo da raiva silvestre e o da raiva, vamos dizer assim, urbana. Então, na raiva urbana, nós temos principalmente os cães e os gatos, os transmissores da raiva para as pessoas. Já o ciclo silvestre, nós temos os morcegos, nós temos raposos, nós temos também os primatas não humanos. Então, a contaminação dos dois é pela mordedura, pela lombedura desses animais nas pessoas. Eu posso ter um ferimento e o animal passar o vírus para mim. Estalar dedos e o pescoço é um ato muito comum no dia a dia das pessoas, mas a cultura popular diz que esse hábito faz mal para as articulações. Será? Nossa equipe de reportagem falou com um especialista para saber a resposta. Confira. Em alguns movimentos corporais, podemos notar pequenos barulhos. Seja por costume ou sensação de alívio, muitos provocam os estalos em articulações. Às vezes eu fico assim, impaciente aí, ó, agora é meio firme, né? Não tem hora assim, não tem tempo, né? Qualquer minuto, às vezes dá assim, aquele, faz um cansaço assim, né? Aí eu pego, faço barulhinha e alivia. Faço, eu gosto de fazer, mas é no meu dedo mesmo, porque eu gosto, é bom, né? Fazer estelinho, até melhor para se movimentar as mãos. Pego muito na caneta, no computador e é bom fazer isso, tipo um exercício. Mas esse estalo, que por muitas vezes é provocado involuntariamente, pode ser prejudicial à saúde? É uma prática comum na população, de uma maneira geral. Não há nenhuma contraindicação a realizar esse tipo de manobra. Isso, na verdade, é o que a gente denomina de artrodistração. São técnicas ou manobras, muitas vezes, utilizadas por pessoas leigas, tá? Que promovem o alívio do desconforto, possivelmente, osteoarticular. Em caso de torcicolos ou alguma dor na coluna, por exemplo, a recomendação é que seja procurado um fisioterapeuta ou um ortopedista, para os profissionais realizarem uma liberação articular. A maioria das pessoas hoje, elas trabalham muito tempo sentada, pegam muito peso e articulação muito alta, então gera várias tensões, né? Musculares. Então é muito comum. Mas o que a pessoa deve fazer? Procurar um profissional qualificado, ou um ortopedista, ou fisioterapeuta, que vá avaliar essa contratura muscular. Nós temos aparelhos específicos para fazer o tratamento. Realizar terapias musculares com pessoas que não são especialistas ou por conta própria. A longo prazo, podem gerar problemas futuros. Esse movimento brusco, ele pode gerar subluxações, pode gerar desalinhamento nas articulações, pode gerar comprometimentos muito sérios e uma coisa que seria só uma tensão muscular. O que nós sempre questionamos e o que a gente sempre contraindica é que a população, de uma maneira geral, realize essas manobras de forma inadvertida. Por exemplo, é extremamente comum relatos de pacientes ao consultório que nos dizem Doutor, eu cheguei com muita dor nas costas, deitei-me no chão em casa e pedi para minha esposa, para meu filho, caminhar sobre minhas costas. Isso é temerário, porque pode vir a ocasionar uma fratura de uma costal, uma fratura de aluxação vertebral, colocando em risco as estruturas neurológicas e podendo ter consequências extremamente graves. E veja no próximo bloco, o Centro de Valorização da Vida abre inscrições para curso com novos voluntários. E veja no próximo bloco, o Centro de Valorização da Vida. E veja no próximo bloco, o Centro de Valorização da Vida, o CVV, realiza apoio emocional e prevenção do suicídio atendendo gratuitamente pessoas que querem e precisam conversar. Quem tiver interesse e disponibilidade pode fazer a inscrição para o curso de novos voluntários do Centro. Apoiar e escutar quem precisa de um espaço para desabafar. Assim é o trabalho desenvolvido pelo Centro de Valorização da Vida, o CVV. Se cita exemplo disso, há oito meses como voluntária, ela fala o que a fez escolher esse modo de ajudar o próximo. Eu decidi ser voluntária porque eu tinha uma imensa vontade de ajudar o meu próximo, mas nunca me dei bem ou nunca achei que ajudar olhando o meu próximo, vendo quem era o sujeito do outro lado, isso me engrandeceria. Então eu prefiro muito mais o anonimato, o voluntariado, porque eu ajudo sem saber a quem eu estou ajudando. E foi a forma mais, eu acho, mais cômoda para mim. E que eu sei que eu estou ajudando sem saber quem é o dono dessa ajuda. Quem a partir de agora vai fazer o curso que você já fez, o que você disse? Para ser um voluntário, primeiramente tem que ter boa vontade. A boa vontade mesmo é ajudar. Porque como eu disse anteriormente, você ajuda sem saber quem é que você está ajudando. E principalmente, observar que você vai estar ajudando de uma forma que você não interfere na vida do outro. Você não aconselha, você não direciona. E você tem que fazer com que o outro, por si só, observe onde é que ele pode se ajudar. Então, para ser voluntário, tem que ser um bom ouvinte, tem que principalmente gostar de ouvir histórias, porque a gente ouve muitas histórias, tem que ter empatia, se colocar no lugar do outro. E para ampliar esse atendimento, o CBV abriu inscrições para seleção e capacitação de voluntários. O curso acontece só em junho e visa reforçar esse quadro, que atualmente conta com 35 pessoas que se revezam em escala durante todo o dia. O curso de capacitação e seleção de voluntários se destina a tentar selecionar pessoas de boa vontade, que tenham a vocação de ajudar as pessoas através de uma conversa amiga, através de um ouvido amigo. Então, o CBV começou já a abrir as inscrições para as pessoas que queiram ser voluntárias. A partir do dia 16 de junho, começa o curso, né? E para ser voluntário, a pessoa tem que, no mínimo, ter 18 anos, tem que ter disciplinado de 4 horas por semana para dar um plantão e também participar desse treinamento. Esse treinamento vai constar de 4 fins de semana, sempre aos sábados à tarde e aos domingos pela manhã. E a pessoa só pode faltar uma aula desse treinamento. O curso preparatório acontece em um período de um mês, sempre aos sábados e domingos. E as inscrições são gratuitas e realizadas exclusivamente pelo site cvv.org.br. As inscrições estão abertas até o dia 15 de junho, até o dia antes do treinamento. E a primeira inscrição é através da internet, através do site www.cvv.org.br. Conta para a gente como é que é o trabalho do CBV hoje em dia. Bem, o trabalho do CBV hoje em dia dá apoio emocional às pessoas que estão precisando. Geralmente, o nosso atendimento aqui em Teresina é só por telefone. Através do 188, que é um telefone gratuito que atende 24 horas a população de todo o país. Gratuitamente. As pessoas podem ligar, inclusive, através de telefone fixo, telefone celular, orelhão. E quem dispuser de telefone tem ainda um outro meio, que é através do site do próprio CBV, o www.cvv.org.br. Onde a pessoa pode se disponibilizar para escrever, mandando um e-mail, ou então conversando através de bate-papo ou chat com nossos voluntários em todo o país. Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo telefone 3222-0000. Você já ouviu falar sobre empoderamento infantil? Querer que as crianças cresçam saudáveis e educadas e tenham sucesso na vida natural. Porém, impor limites é um dever dos pais e responsáveis. No entanto, ao fazer isso, acaba-se impondo vontades e limitando a capacidade de escolha das crianças. O empoderamento infantil age na contramão desses atos e prova que os pequenos podem sim ter as suas próprias escolhas e serem mais ativos em sua vida. No cabelo, nas roupas e no nome. A pequena Afra, de apenas dois anos de idade, está em harmonia em tempos de empoderamento. A mãe de Afra é a professora universitária Naís e Caldas. A educadora explica por que trabalha o empoderamento com a filha. Depois dos nove meses, quando a Afra começou a enrolar o cabelo dela, foi que as pessoas tiveram curiosidade para saber como é que eu cuidava do cabelo dela. Então, eu ia falando qual era o produto, como é que eu fazia, se eu lavava todos os dias, mas isso foi tomando uma proporção muito maior. Então, além do cabelo, vieram as roupas, vieram a identidade, o empoderamento, que muita gente não sabe o que é o empoderamento infantil. Algumas pessoas não sabem isso. Então, eu sempre fui lidando com a autonomia dela, que ela tem que fazer, que ela consegue fazer, desconstruindo um pouco essa história de que azul é para menino e rosa é para menino, que carro é para menino e boneca é para menino. Então, ela brinca do que ela quiser. Ela usa short, usa macacão, se não quiser usar vestido, não usa. A professora enfatiza que quando criança e adolescente, teve experiências que a fizeram refletir sobre questões como a cor da pele, o cabelo e o formato do nariz. Sempre foi um racismo velado, não foi um racismo descarado, né? Como a gente vê, hoje em dia, eu acho que com a internet surgiu mais o racismo cruel. Antes era mais o racismo velado de dizer por que você não alisa o cabelo, você ia ficar mais bonita com o cabelo alisado. Que tal você fazer uma cirurgia no nariz, ia ficar muito legal. Então, as pessoas falavam mais ou menos isso. Porque, assim, o racismo velado é achar que nós temos que seguir um padrão que é imposto pela sociedade. Então, o padrão que eles queriam que eu fizesse era ficar todo o tempo magra, era o nariz afilado, o cabelo liso. E que prepara a filha Afra Caldas para saber lidar com situações que possam surgir no dia a dia. Estou fazendo com que elas se preparem. Na verdade, a gente prepara o filho para o mundo. E o mundo é cruel, né? As crianças, elas são verdadeiras. As crianças reproduzem o que elas têm, veem dentro de casa. Então, se eu mostro para a minha filha que ela é normal, o normal que eu falo é que ela é uma negra do cabelo cacheado e não tem por que ela ficar se impondo todo o tempo. Que, ah, eu sou, eu posso. Mas para ela tem que ser uma coisa normal. Então, ela vendo que isso é normal, ela não vai achar estranho. Agora, ela tem que se impor na sociedade que ela tem que saber quais são os direitos dela. Ela tem o direito de ir e vir. Não é a cor dela que vai impedir ou então que vai selecionar o direito dela. Então, ela tem que respeitar as pessoas e as pessoas têm que respeitar também ela. Então, acho que a questão de tudo é o respeito e a empatia. Se ela se colocar no lugar da pessoa e a pessoa se colocar no lugar dela, eu acho que fica tudo muito mais tranquilo. A psicóloga e especialista em neuropsicologia Laís e Policarpo explica alguns aspectos relacionados ao empoderamento infantil. Em relação às crianças, realmente a gente precisa ter um cuidado maior por parte de quem dá esse empoderamento, de quem incentiva esse empoderamento para que ele não venha a ser confundido com uma falta de limite. Porque, na verdade, o empoderamento é você ter a possibilidade de assumir as suas características, as suas preferências, sem que você seja enquadrado naquilo que é considerado normal ou adequado pelo nível social. Por exemplo, que as meninas só podem brincar se for de boneca, que tem brincadeira de menina e brincadeira de menino, roupa de menina e roupa de menino. Então, a gente vê realmente hoje muitos paradigmas sendo quebrados, meninas que são craques no futebol, meninos que são excelentes chefes de cozinha. E o empoderamento é justamente isso, é você poder ultrapassar essas barreiras, que antes eram colocadas como limitadoras, e hoje você tem a possibilidade de assumir. Então, pessoas empoderadas, crianças empoderadas, tornam-se mais na frente adultos fortalecidos. E o Alep TV, segunda edição de hoje, fica por aqui. Você acompanha a nossa programação também nas TVs a cabo, na NET pelo canal 7 e na Sky HD pelo canal 316.1. Para você ir de casa, uma ótima noite. A gente volta amanhã, às 6 horas da tarde. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri